Então vamos lá, eu vi que vocês gostaram de vídeos sem edição, pelo menos às vezes eu vou fazer desses O giro da bolsa continua no sábado, que é foda pra caralho, com todas as notícias da semana Mas às vezes, quando vocês me entupirem de dúvida, que é o que vocês fizeram hoje Eu vou vir aqui sem edição mesmo e fazer esse quadro aqui, vamos tirar ele, sei lá, de me explica, pode ser Que é pra quando vocês tiverem dúvida, e aí eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, cara Igual eu fiz agora, chegando no trabalho, já fazer o vídeo Então, pra ficar bem informado e deixar de ser um sardinha que eu sei que você é Se inscreve no canal pra não ficar fazendo pergunta besta pros outros, que eu vou te responder Pra mim, responder não tem problema E esse quadro vai ser em edição, então não vai ter aqueles efeitinhos, o negócio, não vai aparecer nada Vai ser simples desse jeito Então vamos lá, sem mais delongas, eu fiz uma colinha aqui pra me ajudar com alguns números que a gente vai precisar hoje Por que diabos o Ibovespa caiu 3% em um dia só Sendo que a reforma da Previdência tá caminhando bem no Senado Um monte de gente pensou que hoje o mercado ia ficar feliz Já que a reforma foi aprovada em primeira instância no Senado E ela deve seguir aí, e provavelmente, muito provavelmente, ela deve ser aprovada Mas aí, essa notícia que eu mesmo disse pra vocês que era excelente no giro da Bolsa Ela acabou se materializando numa queda de 3% Que merda é essa? Então, cara, não tem nada a ver com a reforma da Previdência O que acontece é que os Estados Unidos tiveram os piores dados de atividade da indústria desde 2009 E como a gente sabe, muito da nossa economia é baseada na economia americana Então se lá cai, uma parte cai aqui também E outra coisa é que o principal texto da reforma Apesar de ter sido aprovado por 56 votos a 19 Ele foi aprovado tirando 76 bilhões de impacto fiscal da reforma Então foi uma derrota dura aí pro governo, na verdade Não foi do jeito que ele queria que passou E aí a B3 não aguentou e caiu 2,91% Provavelmente você tá vendo suas ações tudo pipocada Não se desespere A tendência é que com essas mudanças O mercado às vezes dá uns impactos desse mesmo Mas não é nada demais Isso aí é comum Aproveita pra comprar mais A Vale puxou aí a queda em 5% Os papéis de banco também caíram pra caralho Mas o dólar comercial deu uma quedinha aí Que é um bom indicador financeiro pro país Então tem menos a ver com isso, eu acho Menos a ver com a história da reforma não ter sido do jeito que o governo queria Lógico que isso ia provocar uma quedinha Quem sabe de 1% alguma coisa Mas acabou provocando uma queda um pouco mais dura Mas não tá acontecendo nada Tá tudo azul com bolinhas brancas, ok? A gente tá numa das maiores altas do Ibovespa Da história, tá? A gente nunca tinha passado de 100 mil pontos Mesmo que o dólar tá um pouquinho mais alto agora Isso é um grande marco Então você pode ficar tranquilo Vai ter uma queda Renda variável varia Não tem motivo pra se desesperar Por hoje é só Sem mais delongas Esses vão ser videozinhos bem curtos Simplesmente pra responder E essas dúvidas de vocês Vocês não fazerem uma sardinha E sair vendendo tudo Sem saber o que tá acontecendo Não passa nada Se inscreve no canal Um beijão e até a próxima Agora vocês vão me ver provavelmente desligando a câmera Porque eu não vou editar isso aqui